E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô tendo um dia insano de trabalho hoje E aí o Alessandro teve um probleminha, ele teve que interromper um pouco a aula dele, por isso que eu tô aqui E aí eu fui procurar se algum gerador de conteúdo da comunidade tinha vindo falar sobre o que tá acontecendo no mercado E não achei ninguém, então eu não sei explicar pra vocês o porquê Mas assim, resetaram-se os preços de números materiais Não de todos os itens, mas de grande parte dos materiais Houve um reset E aí simplesmente o preço ele caiu lá pro... ele começou De onde sempre começa quando um novo produto é adicionado no mercado Começa no preço mínimo e aí ele vai subindo conforme a transação Eu não sei como é que tá o negócio agora Vamos dar uma olhada aqui se os preços já começaram a subir Eu coloquei carne aqui porque é uma coisa muito clássica E aqui você vê, é normal não ter nada pra vender É normal não ter nada pra vender Mas o preço ele tá barato demais A gente deve ter tipo muita pra compra já em todos os lugares E você deve ter pouquíssima gente interessada em vender A única coisa que eu quero dizer pra você é Se você é um coletor de carne, não venda agora, espera Não é porque o preço ele caiu de repente que você é forçado a vender pelo preço que o mercado tá dizendo que você pode vender Aproveitem e aprendam uma coisa muito importante sobre a economia gente Toda vez que vem o governo por exemplo e impõe tabela de preço e congelamento de preço Acontece isso com a economia do país A economia morre Porque se você sabe que a sua carne vale 9k Se você sabe que a sua carne vale 10k Se você sabe que os produtos que você vende Que você vende vale determinado valor Não é porque o cara te obriga a vender por determinado preço É que você vai vender Você vai falar Não, eu sei quanto a minha carne vale Eu sei o que eu posso fazer com isso Eu sei que as pessoas elas tem interesse em continuarem consumindo carne Então eu vou aguardar para quando as coisas se normalizarem Então das duas uma Ou vai haver, como eu não sei, tá Eu tô falando aqui de quem não teve tempo de se informar Hoje eu acordei tipo um pouco antes do meio dia Eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar uma arma que eu tinha dado para compra E aí eu comecei a trabalhar insanamente sem parar Eu não sei se é um bug que vai ser revertido E se for ótimo Mas se não for, vai ser um longo processo Tomara que seja longo para menos a gente se lascar, né Mas vai ser um longo processo até que os preços eles voltem ao normal Até a coisa começava a fazer sentido Então, por exemplo, a gente vem num negócio de save aqui Sempre teve muito para vender E agora qual é a única save que tem para vender? A de bétula, porque o preço dela já era isso mesmo Então, assim, você vê que tem altos e baixos E há muito tempo a save já estava sendo comercializada mais ou menos nesse valor Uma outra que talvez vai aparecer Porque o preço dela está sempre baixo a beta Então, como o preço dela já era baixo Muito provavelmente ela vai ser uma das primeiras a aparecer Quando você vai para, sei lá, de pinheiro De freixo, que são seivas que tem um valor maior O pessoal não está querendo vender por esse valor aqui Porque sabe que ela vale mais Então, toda vez que vem alguém querendo regular os preços no braço, na raça, artificialmente Eu estou tentando pegar um joguinho que você joga aí no seu tempo livre E usá-lo para te ensinar alguma coisa que talvez você não saiba Se você souber é ótimo, passa para frente O valor inerente daquilo que você tem O valor de verdade daquilo que você tem Ele não deixou de ser válido Então, assim, com a save você continua conseguindo fazer elixir Com o elixir você continua tendo buff Então, as pessoas ao longo do tempo vão querer continuar tendo esse buff Elas vão continuar interessadas nisso agora Se você colocar para vender Todo mundo vai ficar absurdamente maravilhado, feliz da vida Só que você pode estar tomando um prejuízo muito grande Então, o que vai acontecer? Você vai precisar, caso eles não revertam essa situação Você vai ter que precisar de muitas operações acontecendo no preço máximo Para que ele volte a ser o centro Aí você sobe um degrau Aí mais produtos continuam sendo vendidos no preço máximo Aí ele vira o fechamento Aí você vai subindo lentamente esse patamar Até que os jogadores decidam qual é o valor justo para alguma coisa Então, até a carne voltar Muita gente vai ter que perder dinheiro vendendo carne E até vocês que vivem de coletar isso Talvez vocês queiram colocar pequenas quantidades Todos, tipo, em determinados intervalos Para que o próprio algoritmo identifique que as transações estão acontecendo naquele nível Para que lentamente esse preço ele suba E aí depois todo mundo volte a vender no lugar Então, agora, vá fazer alguma coisa que não foi afetada por isso Ou então, comece a fazer estoques Porque inevitavelmente esse preço ele vai voltar ao normal E a hora que o preço voltar ao normal Você volta a vender pelo que valia antes O que que eu me liguei? Assim, na breve oportunidade que eu tive de olhar aqui Cafras, por exemplo, eu estou na mesma Então, se você coleta muito carne Você vai continuar coletando carne e vai continuar sem poder vender Troca de ferramenta Pega um coletor de fluido E vai coletar, sei lá, seiva Pega um machado, vai coletar madeira Se você colocar cafra para vender hoje Ela está no mesmo valor, no mesmo patamar que estava antes E todos os outros materiais Imagina se você for vender uma pedra agora Se eu for vender essa pedra agora Eu vou vender por mil Até pouco tempo atrás estava 890 o máximo Quer dizer, a coisa já está começando a subir Mas o preço dela é 3,770 Então, por que é que você vai vender agora? Por que é que você vai vender agora? Se você sabe que todo dia tem gente fazendo forno Se você sabe que todo dia tem gente indo para a guerra E você sabe que essas pessoas têm preguiça de vir coletar aqui O que você vai fazer? Você vai fazer o seu estoquezinho de pedra Por que? Porque lentamente as coisas vão subir E no máximo o que você vai fazer É vir aqui e dar uma colaboraçãozinha Para que o algoritmo tenha registros De que negócios foram feitos Nesse patamar Para que ele passe a ser o fechamento E aí lentamente você vai jogando isso Lá para cima Outra coisa que você tem que tomar cuidado A Red Fox é a... Quer dizer, a PA O jogo O jogo Ele é ótimo em fazer merda E te punir por isso Então ele cria um defeito Você vai lá Explora aquele defeito E depois você é punido Ou leva a ban Aquela manipulação do mercado Não era isso Eram jogadores de uma fed Usando Aquilo que eles achavam Que eles podiam usar Ou não Sabiam que não podiam usar Mas mesmo assim Trucaram Esse jogo É desgraçado Para abrir brecha Deixar os jogadores Explorarem E depois vir lá e punir Então Eu Tenho um amigo meu Que tipo é desanimado Para jogar PTO Mas eu quero muito Trazer ele para cá Eu posso chegar Para esse cara agora E falar assim Mano é o seguinte Eu tenho X recursos Eu vou te vender tudo Pelo preço de agora O que você vai fazer Vai esperar esse preço voltar ao normal E aí você vende tudo No mercado pelo preço máximo O que eu estou fazendo Com esse meu amigo Eu estou transferindo A minha riqueza para ele Não faça isso Não faça isso Porque esse jogo é ótimo Para chegar depois E te punir E eu não duvido nada Que eu seja ameaçado Em ter a minha conta banida Porque eu estou explanando Para vocês Maneiras de burlar o jogo E de Explorar as falhas do jogo Atentem-se simplesmente a isso E saibam que Numa crise econômica De verdade Como eu acho que o Brasil Vai ter que passar Para aprender a largar a mão De ser besta Nos próximos Não é culpa do povo Não é culpa do povo Que é besta É culpa de elites Que ganham muito com isso Numa crise econômica Desgraçada Como a gente está prestes A ter que viver aqui no Brasil Você tem que saber O valor do seu trabalho E você tem que saber Pelo que ele vale Ser trocado Porque aí Quando o valor Chega a um ponto Tão grande Em que distorce-se O valor da moeda E você fica perdido Em relação a ela Você tem que saber O valor do seu trabalho Então por quantos quilos De arroz eu posso trocar Uma aula de inglês Por quantos cortes De cabelo Eu posso trocar Uma aula de inglês Você precisa saber O que vale Aquilo que você produz Para saber pelo que Que você pode trocar E o momento certo De fazer isso E vai sobreviver no Brasil Nos próximos anos Quem souber O real valor do seu trabalho E não ficar dependendo De moedas infladas E manipuladas E um controle bancário Que tende ao colapso Reflita sobre isso Espero que isso daqui Seja útil Eu acho que eu não vou nem Postar na comunidade Porque isso daqui Não é um conteúdo de BDO Para o público geral de BDO Isso daqui é um conteúdo Que eu faço com carinho Para vocês que são Seguidores do canal Por hora é isso Um grande abraço